E aí pessoal, beleza? Tô aqui em frente ao Frasqueirão Hoje é dia de ABC e Náutico ABC e Náutico Agora eu só não sei se é pela terceira divisão, pela Série C Ou se é pela Copa do Nordeste As duas torcidas não tem problema Então tem tudo pra ter um jogo tranquilo Sei que a Bessia tem problema com a torcida do esporte Os três caras do Náutico aí de boa, tranquilo Vamos fazer aqui a volta E vamos lá para a Copab Depois a Copab ali no caminho do sol Jogo do ABC Eu não sei que horas é o jogo E só deixar meu filho aqui e a namorada Vamos virar aqui um pouquinho pra cá Polícia Rodoviária Estadual já tá aí A Polícia Militar também tem os carros aqui do lado Pessoal aqui, ó, já nesses quiosquezinhos Tomando cerveja, batendo papo Mais torcedores, um monte de torcedor do Náutico ali Então é como o pessoal falou Não tem problema entre torcida do ABC e torcida do Náutico Eu sei que com relação ao esporte já A confusão é grande Balcanda Vamos pegar o caminho aqui de Cidade Verde Depois a gente vai pegar a RN313 Tem a opção de comprar plano aqui nessa bataria Cidade Verde Ou lá na antiga bataria da Mãoquilha Santos Que bataria é esse? A Mãoquilha Santos, da Copab Que bataria é esse? É, Tatora Bataria é esse? Você sabe da Copab ali, onde era o Sergipano ali A Mãoquilha A Mãoquilha, aquela que era onde o Sergipano ficava ali Ah, tá Pode ser lá, tudo mais Rua Alfredo Dias de Figueiredo Pode ser lá 15 horas e 19 minutos Na Cidade do Natal, Rio Grande do Norte Daqui a pouco a gente entra aqui na cidade de Parnamirim Grande Natal, região metropolitana Gasolina 5 e 25 ali, mas é um aplicativo Aqui, esse trecho aqui é uma via de acesso de Parnamirim para Natal, Natal para Parnamirim Muita coisa verde aqui do lado Avenida Deputado Gastão Maris de Farias Chegando aqui em Cidade Verde Ó, limite de municípios Natal para Parnamirim Aqui é o final da linha dos ônibus Condomínio Parque Tatiá e aqui do meu lado direito Essas torres Essas aqui da frente é o Campos dos Cerrados Campos do Cerrado Poderia ser Campos do Cerrado, né? Ao invés de Campos do Cerrado Aqui não tem Cerrado Flor do Cerrado Caminhos do Cerrado Agora vamos em direção a Copab Aqui em Cidade Verde Shopping Shoppingzinho legal Muito agradável esse shopping aqui O Cidade Verde Ali onde é Acho que é Biburgs Antes era uma chuperia Era muito melhor aquela chuperia ali Do que esse Biburgs Que parece que é do Carlinhos Maia Aquele youtuber Lado De Araguas Avenida Ayrton Senna Avenida Ayrton Senna Aqui na rotatória Vamos entrar aqui na Vamos entrar aqui Já entramos na Maria Lacerda Montenegro Avenida Maria Lacerda Montenegro Lá naquele sinal ali em frente Vamos pegar a esquerda E aí passa a ser a rua Avenida Rolafo Montenegro E também RN313 A RN313 que sai lá com a BR-101 Em Parnamirim Em Parnamirim Aqui ó RN313 BX101 Sul Parnamirim Centro Avenida Olavo Lacerda Montenegro Via monitorada 60 Avenida Olavo Lacerda Montenegro Também conhecida como RN313 Que tanto ela vai lá para o lado da BR-101 A direita no final aqui Como vai para o lado esquerdo Que sai lá em Piun Lá em Piun Que vai sair lá No caminho das praias do litoral sul Pertinho da praia de Cotovelo Olha um Siena Brutus aí Um Siena Brutus igual Não da mesma cor Igual o do Adal Adal Amazônia O Adalberto Lá de Manaus Um abraço Para Adalberto e os filhos Para Débora Miriam Menino é Acho que alguma coisa Vinícius E a esposa Não sei o nome Um abraço para todos Para o Adal e para a família Adal Amazônia Saindo umas construções aqui Aqui do lado direito As primeiras vezes Que eu vim aqui No caminho da Copab Isso aqui era barro Era terra batida Não tinha nada dos lados E era uma via só Essa outra via aqui Fazia parte da fazenda Da família Do Olavo Montenegro Acho que era o neto dele Que tomava conta na época Vamos entrar agora na Copab Aqui ó Essa construção amarela Que é um atacado Queirões atacado Queirões atacadão Vamos lá de Mossoró Aqui tem a padaria Para o lado esquerdo Lá em Plínio Tem padaria aqui em frente A gente vai na padaria Que é aqui em frente Prime Carles Aqui é a rua Prefeito Newton Dantas De Medeiros Para você Ter o seu nome Numa rua Você tem que ser político A gente já pegou Rua ali Com o nome de deputado E tudo Condomínio Samarino Aumentaram aqui A frente Olha as entradas Agora ficou uma gaiola O cara Tem que ficar em preço Para dar mais segurança A gente vai passar Aqui em frente A uns condomínios Condomínios de alto padrão São os Green Clubs Eu vou dar uma paradinha Aqui na padaria A gente já segue Aqui também é condomínio Condomínio Porto Rico Primeiro Samarino Porto Rico E o da frente ali É o Costa Rica Aqui armazém Sertão Nosso E a padaria Está aqui do lado Essa padaria aqui Foi Me falaram Que ela foi Da Valkyria Santos Que era cantora Hoje ela canta solo E ela foi Da banda Magníficos Aquele primeiro Serê da banda Magníficos Era show Muito legal mesmo Segura aí pessoal Rapidinho Isso aí pessoal Resolvido aqui Na padaria Agora aqui Essa parte aqui É uma parte De condomínios De alto padrão Aqui em frente Nessa próxima rua Aqui tem o Morumbi Tem o Monte Carlo Tem o novo Leblon Vamos aqui na frente Nesse aqui A gente já volta Aqui pro outro lado Aqui ó Aqui ó Aqui É o Parque Morumbi Parque Morumbi Esse condomínio Tem o outro lá na frente Mas eu não vou Até lá frente E vou voltar aqui Fazer o retorno Esses apartamentos É o Esplanada Que faz parte da Copab A gente vai pegar A gente vai pegar um solzinho De frente agora Mas Tranquilo Eu acho que aqui É a Avenida das Américas Venida das Américas Eu liguei aqui Vamos ver se vai Vamos descer Vamos descer aqui A esquerda Que tem outro condomínio Aqui pra baixo Na sequência Vai ser o Green Club 1, 2 e 3 E entre o 2 e o 3 Tem outro condomínio Aqui é o Novo Leblon Vamos descer aqui No Novo Leblon Aqui né Tá no Paralelepípedo Fica aqui no final O Novo Leblon Vamos ver se o GPS funciona Essa lateral aqui Do lado esquerdo É do Urubi Park Já aqui do lado direito É a lateral do Olha pessoal Que verde bonito aqui Verde aqui Muito coqueiro Um monte de De árvores Árvores nativos aqui Perdão Aqui é o Novo Leblon Aqui é o Novo Leblon Uma paradinha aqui da frente Pra visitante É uma parada pequena Pro tamanho do condomínio Essa parte pra visitante Aqui é um cidadão Com muitos amigos Dia de festa Isso aqui vai ficar lotado Só o cara Encomendar os amigos Fora Pra os outros moradores Avenida Antártida Agora vamos sair aqui Vamos pegar a esquerda Aqui é perto da Copabe Aqui é Parque das Nações Que chama Parque das Nações Parque das Árvores É tanto parque A gente bota tudo Como Nova Parnamirim Quando eu morava Aqui na Copabe Aqui atrás Na Copabe Ali perto da padaria Eu tinha um pastor alemão Toda noite eu caminhava Com o pastor alemão O que? Oito horas da noite Eu saia pra caminhar com ele Tranquilo A gente fazia caminhada Parava lá no final Tinha um avião Da TAM Que todo dia Nove e vinte Ele subia Oito e meia Chegava a um Da Avianca Eu via de longe A luzinha piscando Onde ele vinha Ele vinha até o final Da pista Esse avião Da Avianca Passamos pelo Green Club 1 Agora é Green Club 2 Aqui na frente Vinha até o final Da pista Fazia a volta E ia lá parar Ele dava nove e vinte E subia o avião Da TAM Eu ficava aqui esperando Eu achava que ele subia Pertinho aqui Da pista Não Ele Lá atrás Lá no meio Ele levantava Green Club 2 Pessoal Aqui entre o Green Club 2 E o 3 Tem outro condomínio Lá embaixo Dá uma descida lá A gente passa em frente Ao 3 Aqui pega o solzinho De frente Um avião aqui Passando aqui em cima Acho que é um Super Tucano Parece que não Tá dando pra ver legal Parece que não Tô dando mesmo Aqui ó Bem-vindo A natureza E ao novo Então aqui do meu lado esquerdo Green Club 2 Do lado direito Green Club 3 E no final dessa rua Avenida América do Norte Vai ter um condomínio lá Bem pertinho ali Daquela mata Verde que a gente viu ali Perto do Parque Leblon 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 Parque Gente, árvores Não sei que árvore Essa é que tá ventando aqui Tem um vento Dá pra ver direitinho Vou botar aqui Essas Palmeiras As palmeiras Cresceu Mas o vento Deixa ela Toda torta Não sei se aqui Já tem gente morando Já tem casa Aqui pronta Então tem gente Morando por aqui É, tô vendo umas casas Em construção Mais gente morando Não sei Casas em construção Tem uma saída Aqui pelo lado Tem um rapaz ali Muita moto aqui Deve ser de funcionário Fazendo casa aí Acho que aqui ainda não tem ninguém morando Agora vamos voltar Passar em frente ao Green Club 3 E vamos sair ali pelos outros condomínios Que é o Chegando eu vou lembrar o nome Aí a gente vai ali Pro Caminho do Sol Cidade de Parnabirim Rio Grande do Norte Aqui ó Já é um Não é um asfalto Um negocinho diferente Como se fosse um concreto E aí colocam Como se viesse um carimbo E demarcasse todos esses quadradinhos Vamos pegar a esquerda Lá de onde eu morava Lá de onde eu morava ali na Copada E até Indo e volto No final Dá quase 5 km De caminhada Tinha uma época Que eu fazia de bicicleta O cachorro O pastor alemão Muito inteligente Ele Dentinha direitinho Ele vinha do meu lado A gente vinha devagarinho Ele vinha naquele trotezinho dele Vinha parava Para ele descansar Dava aquelas paradas Às vezes ele queria me puxar Ele queria embalar Eu tinha que dar uma segurada nele Rapidinho ele pegou o esquema De que tinha que ir da manha Sem pressa O Green Club 3 Aqui do lado Esquerdo Green Club 3 Aí aqui na frente Vai ser o Ecoville A gente vai sair de frente É o Ecoville E vai pegar para o lado direito Esse muro aí Escadas aí dentro É o Ecoville Tem o Ecoville 1 E o Ecoville 2 Vamos em plano agora Vai ter uns condomínios Aqui de frente Do lado direito Eu vou entrar ali para O caminho do solo Aqui é a RN313 Aqui é a Avenida das Estrelas Onde eu estou Aí mais um condomínio De alto padrão também Aqui desse lado O carro ali vai entrar O carro ali vai entrar A Avenida Nova Parnamirim Aqui ó Vai ter esse condomínio 1 e o 2 Que é o Central Park Central Park 1 Que é do lado esquerdo E Central Park 2 Também do lado esquerdo Você ha accedido O limite de velocidade Você ha accedido O limite de velocidade Vamos entrar A esquerda aqui Para o caminho do sol Monteamento Caminho do sol Consegui entender Para a gente chegar A linha Para entrar Vamos lá Aí o carro De lado para cá Mas deu certo Entramos aqui Para o caminho do sol Já vai deixando O like para a gente Se gostou desse vídeo Se inscreva no canal A gente agradece De coração A sua presença Se inscrevam no canal Que a gente vai agradecer E é isso aí Não perca O próximo vídeo Aqui é esse prédio Aqui branco Com o mono amarelo Aqui é uma espécie De garagem da Renault E os carros da Renault Que ficam aqui Não sei se é de alguma Revenda Aqui é de uma revenda Renault Com certeza Ficam todos aqui Caminho do sol Valeu pessoal Abraço Tchau 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 Tchau